Olá pessoal, muito obrigado mais uma vez aí vocês estarem com a gente e vamos apresentar aqui um modelinho novo que muitas vezes aí muita gente escreve, liga na loja, cobrando. Vamos aqui, tá pra vocês. Aqui é o Automobil, uma empresa recente no mercado, mas que tem sentido aí umas coisas bem interessantes. E aqui é o novo monobloco que eles estão apresentando com ideias bem legais. Aqui seria a versão MB4, tá? Na apresentação que eu vou fazer aqui, ela vem um pouquinho mais completa com encosto rígido em alumínio e rodas antitombo, tá? É, claro, pra demonstrar pra vocês, a gente colocou aqui uma roda Sentinel pra dar um visual mais esportivo, mas de praxe, quando se compra ela, ela virá com aquela roda em alumínio convencional com protetor de raios, tá bem? Então, o que que esse modelo aqui ele já traz de coisas bem legais? Primeiro, o antitombo, que principalmente quem tá migrando de uma cadeira de rodas comum pra uma monobloco, tem aquele medo de queda, ou recém lesionados. Tá aqui a opção de uso, porém, facilmente removível. Então, é facultativo vocês escolherem o uso ou não dele, tá? Olhando pra própria cadeira em si, primeira coisa bem bacana aí, então, detalhe aí, o break, ele é articulado, então ele libera a transferência sem que você tenha aquele risco de enganchar a perna, ó, freio retrátil. Os paralamas, eles já são em alumínio, eu vou tirar levemente a roda, pra vocês verem um detalhe bacana, com um regulador de altura. Então, de acordo com a necessidade do usuário, a gente consegue individualizar, se deseja ele mais alto, mais angular, de acordo com a necessidade de transferência ou de suporte lateral, ok? Aproveitando isso, temos os apoios de braço, que também são facultativos, tá? Eles não vêm de série. Você pode comprar com ou sem esses apoios, que nesse caso aqui, eles são escamoteáveis, também pra facilitar transferência. O encosto, que é uma coisa muito legal, muita gente questiona, ele é em alumínio, facilmente fixado, não há necessidade de soldas, nada. Até pra quem tem a cadeira com encosto em tecido, dá pra você comprar de forma avulsa, tá? E ele é muito eficaz, assim, na questão postural, ajuda muito. E ele vem com a própria base em alumínio, na cor da cadeira, que é um diferencial bem bacana, e ele vem com a espuma injetada pra conforto. Bom? Aí, o que todo mundo pergunta, como que a gente desmonta o monobloco? Vamos lá. Tiramos a tapeçaria, eu vou deixar aqui, mas nós vamos fazer melhor. Almofada do assento, padrão, em velcro, tecido lavável, mesmo processo que as principais cadeiras desse segmento. A base do assento é rígida, vamos, vamos pra cá. Base do assento rígida, já vem chapa de alumínio, então não tem aquele perigo de, ah, o assento vai deformar, ou coisa do gênero. O que a gente sempre indica, se é um paciente com tendência a ponto de pressão, base rígida é igual a almofadas de melhor perfil. Pensa aí numa almofada de gel, de célula de ar, alguma coisa assim, pra você ter o benefício de uma boa postura, sem o risco de você criar uma úlcera. Tá bem? Então, vamos lá seguir o desmonte. Porque no caso do monobloco, não tem muito, não tem muito mistério. Temos a alça aqui, nesse caso, ela é bem mais resistente. Você fazendo uma leve pressão, tá liberado, dobramos o encosto. Tá fechadinho aqui, né? A roda é o padrão. Então, você clica, vai pra cá a roda. Aqui, nós vamos clicar, vamos sacar a outra. Tiramos uma roda. Tiramos a segunda. Sobrou aqui o chassis da cadeira. Nesse quadro aqui, de série, eles já mandam com o protetor de quadro. Isso daqui é pra acabar com aquele temor que toda vez que a pessoa vai fazer uma transferência, ou você destrói a pintura da cadeira, ou você destrói, além da cadeira, a lateral do automóvel. Tá? Que é uma peça em neoprene, facilmente lavável. Os apoios de pés vêm com o regulador de altura. Tá? Aqui é uma chave Allen e mais uma 10. Os eixos dianteiros desse quadro também são móveis. E já vem de série, nesse modelo, com o jogo soft roll com o garfo de nylon. Muito legal, bem aberta, dá uma boa, assim, boa aderência no solo. Ela tem uma particularidade bem legal, que esse quadro, você consegue trabalhar desde 36 centímetros de assento. Deixa eu até puxar aqui. Esse aqui, por exemplo, nós vamos ter um quadro com 40. Mas existe opções, desde 36 de assento até 50. É uma das poucas opções em cadeiras populares com tamanho e largura. Respeitando sempre que a tolerância máxima de peso é até de 100 quilos. Então, assim, o que eu posso, em resumo, é uma cadeira monobloco de entrada, dessas versões de baixo custo, considerando monoblocos, de melhor conjunto custo-benefício. Ela tem aí um baixo valor para muito que ela entrega. E que, sem dúvidas, é um quadro muito durável. Nessa versão, devido à base rígida, ela vai ter um peso médio, em torno de 13 quilos. Ela não vai ser a cadeira mais leve no caso de monoblocos. Mas, sem dúvida, uma das mais resistentes. Pensem direitinho. Estamos à disposição, quem quiser conhecer a cadeira, provar. E para aqueles que comprarem, um bom uso, muita mobilidade e bons novos passeios. Muito obrigado.